Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. Carteira de vacinação atualizada, pré-natal em dia, frequência escolar. Essas são algumas das condicionalidades do programa Bolsa Família. Isso significa que para receber o benefício, as famílias se comprometem a garantir o cumprimento dessas exigências. Transferência de renda com promoção da saúde e da educação. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo Rodrigo Lofrano, Coordenador-Geral de Acompanhamento de Condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Marília Leão, especialista em políticas públicas e direitos humanos do Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade de Brasília. Obrigada pela presença de vocês aqui nos Cenas do Brasil. Ao se tornarem beneficiárias do Bolsa Família, as famílias se comprometem a cuidar da saúde das crianças e das gestantes. Uma série de medidas são obrigatórias. Vamos saber mais no vídeo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que vamos assistir agora. Histórias do Povo Brasileiro O Bolsa Família faz bem à saúde dos brasileiros. Há muito tempo se sabe que doença e pobreza andam juntas. Mas o Brasil provou que transferência de renda e políticas públicas andam de mãos dadas com a saúde. O resultado é a melhoria das condições de saúde das pessoas atendidas pelo Bolsa Família. Uma melhoria comprovada por pesquisadores da Universidade Federal da Bahia e publicada na revista científica inglesa The Lancet, uma das mais importantes na área de saúde. O Bolsa Família está permitindo aos pobres e aos extremamente pobres de ter um acesso maior à comida. Não somente em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade. Foi um dos fatores que ajudaram a reduzir a mortalidade em menores de 5 anos no Brasil, em especial para doenças ligadas às pobrezas. O estudo, realizado em 2.853 municípios, aponta o Bolsa Família como responsável direto pela diminuição de 58% das mortes causadas por desnutrição e por 46% dos óbitos causados por diarreia entre crianças de 0 a 5 anos. O Bolsa Família é a gente comprar os alimentos mais saudáveis, né, para dar às crianças, ficar menos doente. A primeira coisa é que eu entro é só no mercado. Eu compro as coisas para não faltar nada para mexer. Se não tivesse benefício, com o que eu ia poder alimentar ela? Ela tem o benefício dela, hoje ela é bem alimentada. O Bolsa Família, por suas condicionalidades, não só controla o estado de saúde da criança, mas também ajuda a mãe a ter maior conhecimento sobre a educação alimentar, educação higiênica, educação nutricionária. Então, de certa forma, força, né, na forma benévola, né, as mães a ter um controle do crescimento do filho e, no caso das gestâncias, fazer as visitas pré-natais. Essas mulheres vão ser mais educadas, com mais conhecimento e que vão cuidar melhor dos seus filhos. A saúde é uma das condicionantes do Bolsa Família. Para receber o benefício, as famílias assumem o compromisso de manter em dia o cartão de vacinação e fazer o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos a cada 6 meses. Tudo, para mim, mudou. Hoje tem médico, hoje tem a medicação. Eles vêm saber, né, como é que está o menino, se está pesado, tira o tamanho, tem os cartões certos das vacinas. As gestantes também devem fazer o acompanhamento da sua saúde e do bebê. Eu fiz direito no Natal, os nove meses todos. Agora tem um posto médico, né, aí a gente leva para vacinar. Temos o Bolsa Família que está agindo nos determinantes sociais. Então, ela está agindo reduzindo a pobreza. E, do outro lado, nós temos a saúde da família. A saúde da família está agindo na promoção, prevenção, mas principalmente na assistência da saúde. Então, esses dois programas, quando se juntam, ele cria um efeito sinérgico. Não é mais um mais um que faz dois, mas é um mais um que faz três. O Bolsa Família está levando saúde a quem mais precisa. Regiões com maior vulnerabilidade social passaram a ter prioridade na construção de novas unidades básicas de saúde. Esta ação é reforçada pelo programa Saúde da Família. Hoje a saúde está mais próxima da comunidade. Depois que inaugurou aqui em cada família, ficou melhor, né, porque em cinco minutos eu já estou aqui. Porque aqui para minha filha tem de tudo. Esse posto está ótimo. Tem de tudo aí. Tem a farmácia, lugar de fazer curativo, sala de dentista. Eles sabem que tem alguém durante a semana que pode ir ali cuidar deles. Eles estão se cuidando mais em função disso. A gente vê que realmente esse posto está fazendo a diferença para a comunidade. Se você consegue, de verdade, com a Bolsa Família, reduzir a pobreza e com a saúde da família também ajudar, do ponto de vista de contato com o sistema de saúde, acesso maior ao sistema de saúde, você consegue ter uma sociedade mais igual. Bolsa Família está contribuindo nisso e está criando seguramente um país menos desigual. E, de uma certa forma, pode ser mais justo. Rodrigo, a gente viu aí algumas das condicionalidades ligadas à saúde. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente quais são elas. E quando a família é cadastrada no Bolsa Família, ela já sabe que ela vai ter que cumprir essas condicionalidades. Isso. Tá isso. Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, é importante situar as condicionalidades no desenho geral do programa Bolsa Família. A primeira dimensão do programa Bolsa Família, que é a dimensão de transferência de renda propriamente dita, é a dimensão mais visível do programa. É a dimensão que as pessoas têm mais em mente quando a gente fala no programa Bolsa Família. Mas a dimensão de condicionalidades, que nós chamamos de segunda dimensão do programa Bolsa Família, é fundamental na medida em que ela, para além da transferência de renda, visa garantir o acesso a serviços sociais básicos e garantir o exercício de direitos básicos das famílias beneficiárias. As famílias beneficiárias, a partir do momento em que são cadastradas e passam a receber o Bolsa Família, elas têm acesso à informação a respeito de que compromissos são estabelecidos, não só para aquela família, mas entre a família e o poder público local. É importante frisar também que as condicionalidades são um pacto, um acordo entre aquelas famílias e o poder público. E da mesma forma que as famílias devem cumprir aquelas condicionalidades, o poder público também deve se responsabilizar na oferta desses serviços sociais básicos para as famílias. Falando a respeito das condicionalidades de saúde, especificamente, as famílias precisam garantir o acompanhamento pré-natal das gestantes e o acompanhamento de peso, altura e do calendário de vacinação das crianças até 7 anos de idade. Marília, qual a importância, na sua opinião, desse cuidado integrado aí? A gente tem essa perspectiva da transferência de renda, mas mediante alguns compromissos da família com outros cuidados. Na sua opinião, qual a importância? Então, eu acho que assim, para começar eu queria fazer algumas considerações sobre o programa Bolsa Família. O programa, eu acho que se a gente olhar a história brasileira na área das políticas sociais, o programa de transferência de renda, ele é uma revolução no campo da forma como o Estado provê políticas públicas. porque ele deixa para trás a conotação assistencialista, o aspecto, muitas políticas no Brasil, políticas sociais, foram fundadas, foram ofertadas no passado com base em troca, em doação de alimentos, em doação de cobertores, em doação, eu dou porque você é pobre, eu preciso, o Estado precisa te proteger. Quando você estabelece um programa de transferência direta para as famílias, preferencialmente para as mulheres, no caso do Bolsa Família, você quebra um paradigma. Então, eu acho que é a coisa mais importante que eu sempre gosto de ressaltar do programa. O segundo aspecto, o aspecto de ter colocado condições, compromissos com as famílias, para ser muito sincera, eu quero dizer isso com muito cuidado, no começo do desenho do programa, eu acho que fiz parte de um grupo que era contrário ao estabelecimento de qualquer condição para que as famílias pudessem participar do programa. Por quê? Porque a gente já via a nossa perspectiva, e eu acho que a minha contribuição aqui nesse debate é na perspectiva dos direitos humanos, nós já entendíamos que saúde e educação eram um direito social, um direito humano já garantido no Brasil. Então, qualquer condição que colocasse para aquelas famílias, a gente achava que seria negativo, assim como fomos contrários à questão da distribuição de controle, naquela época o outro programa, o programa, eu me esqueci o nome agora, do que dava o ticket, se queria controlar a compra dos alimentos, mas enfim. Então, de início, a gente tinha alguma preocupação com essa condição, porque entendíamos que nenhuma família, uma vez selecionada, tendo perfil para o programa, poderia ser de qualquer maneira penalizada. Mas, quando a gente vai para o campo, vai conhecer as famílias, vai pesquisar, fazer pesquisa, conhecer, a gente via que para as mães, para as famílias, o governo transferir renda e exigir aquele compromisso dela, elas se sentiam, na verdade, reforçadas. Então, eu acho que assim, olhar as condicionalidades do ponto de vista de reforçar direitos, eu acho que é extremamente positivo. Agora, olhar as condicionalidades do ponto de vista de penalizar qualquer família que já está em situação de pobreza, eu acho que é um aspecto que tem que ser muito preocupante. Mas, eu penso que, de qualquer maneira, o programa, realmente a gente assistiu o vídeo, o programa, ele é protetor, não só de aliviar pobreza, mas ele protege, realmente vem protegendo as famílias de problemas de saúde, desnutrição. Então, eu acho que isso a gente tem que celebrar, né, tanto a mudança de paradigma na forma de ofertar políticas públicas, aí o Brasil não é exatamente pioneiro, mas eu acho que o Brasil tem a melhor experiência pelo tamanho do programa, pelo tamanho do país e pelo desafio que é desenvolver um programa deste tamanho, né, num país tão grande quanto o Brasil. Mas as condicionalidades, elas dão resultados, né, em relação à saúde, por exemplo, eu acho que vocês têm dados que mostram uma melhora na saúde das crianças. Exatamente. Esse comentário é muito oportuno, porque ele permite que nós tenhamos certeza de que estamos no caminho certo, no que diz respeito às regras do programa Bolsa Família e das condicionalidades, especificamente. Ao longo do tempo, as regras de condicionalidades, do acompanhamento das condicionalidades, vêm sendo trabalhadas de forma a fortalecer o caráter de sinalizador de vulnerabilidades no acesso aos serviços de saúde e de educação, em detrimento de um aspecto mais de controle do compromisso especificamente das famílias. De fato, hoje, ao longo do tempo, uma série de regras foram sendo alteradas, uma série de dispositivos foram sendo desenvolvidos, para que, muito mais do que uma repercussão no benefício ou uma punição para a família, a condicionalidade sirva para garantir um olhar mais adequado e um olhar mais próximo do poder público para aquela família. Uma vez que, na medida em que ela descumpre condicionalidades, ela está evidenciando que não só ela tinha uma situação de pobreza, que justificou a entrada dela no programa Bolsa Família, mas ela também está deixando de acessar um serviço que é direito dela. E aí, a partir dessa informação, e eu acho que esse é o grande ganho do processo de acompanhamento das condicionalidades, é jogar luz sobre a situação de vulnerabilidade das famílias em situação de pobreza, o poder público pode atuar de forma mais específica. Essa atuação tem garantido e tem gerado resultados, por exemplo, na diminuição da mortalidade infantil para as famílias beneficiárias do programa Bolsa Família ao longo do tempo de existência do programa, principalmente por doenças relacionadas à situação de pobreza. Por exemplo, mortalidade por desnutrição, mortalidade por diarreia, mortalidade por doenças respiratórias. Também tem tido impactos positivos em alguns indicadores de desnutrição infantil, indicadores de déficit de altura para a idade, de déficit de peso para a idade. Então, vem dando resultados positivos. A que se atribui esses resultados especificamente se é a transferência de renda e o acesso à renda a essas famílias, se é a um olhar mais adequado por parte das equipes de saúde ou se, por conta de um efeito direto indutor das condicionalidades, não é muito ainda claro, mas o fato é que há efeitos positivos muito bem documentados e muito bem estudados. Muitos avanços ainda podem ser feitos nesse sentido, mas ao longo desses 12 anos nós conseguimos caminhar num caminho bastante proveitoso. É sobre resultados que a gente vai falar agora, porque acompanhar a alimentação das crianças também é um compromisso das famílias. A gente vai assistir agora uma reportagem da TVNBR que fala sobre isso. Meu prato favorito é a manteiga e batata frita. Arroz, feijão, carne. A lista de comidas preferidas do Alberto é longa. O menino de 4 anos também não abre mão das frutas. Em casa ele gosta de ver desenhos e de brincar de bola. Na escola, prefere o recreio e adora quando chega a hora do lanche. Alberto é uma das crianças beneficiadas pelo programa Bolsa Família. Entre os compromissos assumidos pela mãe dele para receber o auxílio, está o de manter o Alberto na escola. Aqui ele está aprendendo a ler e a escrever e faz duas refeições pela manhã. Alberto, qual é a merenda de hoje? Arroz com o alvo. De seis em seis meses, Maria, mãe de Alberto, leva o filho para o posto de saúde. Esse é um outro compromisso para continuar recebendo o Bolsa Família. O cartão de vacinas está em dia. E os 23 quilos, distribuídos em um metro e dez de altura, revelam que o garoto cresce forte e saudável. Ele está bem, o peso dele, a altura está normal. Sempre tem as coisas para ele, na hora certa, nunca faltou. Sempre as coisas que ele gosta, né? Põe na geladeira para ele. Então é uma coisa que eu conto todo mês, que eu tenho ali para ele. Maria também é atendida quando leva Alberto ao posto. Além dela e do menino, outras 9 milhões e 100 mil famílias que participam do programa Bolsa Família tiveram a saúde acompanhada no ano passado. Com a prevenção, os resultados já podem ser percebidos. De acordo com o estudo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, caiu pela metade o percentual de crianças com idade entre 0 e 5 anos com deficiência nutricional crônica. Outro impacto sentido em quem recebe o Bolsa Família é na altura média. Tanto os meninos quanto as meninas estão maiores. O governo destaca ainda um outro relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, que mostrou que o Bolsa Família também contribuiu para a redução da mortalidade infantil no Brasil. A gente tem alguns estudos que mostram queda de 19% na mortalidade infantil, para crianças até 5 anos, em localidades onde tem maior cobertura do programa Bolsa Família e também de saúde. Marília, a gente viu aí reflexos nos índices de nutrição das crianças e essa questão do acompanhamento nutricional e de toda a orientação que vem junto também é muito importante. É muito importante, acho que esse é um dos pontos de sucesso grande do programa. Agora é importante a gente também compreender que, como o Rodrigo disse, é preciso avançar, é preciso amadurecer em alguns pontos. Hoje, para se ofertar políticas públicas, as políticas precisam ser articuladas, integradas. Não se concebe mais num mundo tão global, num mundo tão dinâmico como o nosso, que se setorize políticas. Então, quando a gente olha para o programa Bolsa Família, a transferência de renda é apenas um dos pontos que deve se integrar com outros direitos, o direito à educação, o direito à saúde, o direito à alimentação escolar. Então, nós temos programas e políticas públicas desenhadas para isso no Brasil e que são muito importantes e que precisam estar interligadas, articuladas com o programa Bolsa Família, com a transferência de renda, para que essas famílias sejam mais protegidas, que possam usufruir mais os direitos que o Estado brasileiro colocou, legalizou para elas. Por exemplo, a questão da alimentação escolar, nós vimos, existe um programa importantíssimo, que é o programa da alimentação escolar, que prevê a oferta de alimentos saudáveis, alimentos básicos, de preferência comprados localmente para as crianças em todas as escolas públicas. Então, assim, todo participante do programa Bolsa Família precisava ter muita clareza, muita consciência que se isso não está acontecendo na escola do seu filho, ele precisava aprender a cobrar, a exigir que essa alimentação estivesse sendo ofertada com qualidade, de maneira saudável nas escolas. Então, assim, a gente conhece, ainda existem críticos do programa que fazem críticas negativas, mas, na verdade, a transferência em si, eu entendo ela como um aspecto, uma ponta muito importante que se amarra a outras, né, que também são direitos, né, e que a população como um todo e especial, com prioridade, as famílias do programa Bolsa Família tem. Porque nós temos que lembrar que o contexto que o programa foi desenhado, foi afetado, é um contexto que o Brasil construiu de uma rede de proteção social, né. O Brasil trabalha esse conceito e o programa é um dos programas importantíssimos, diria um programa âncora, né, dessa rede de proteção social, porque nós não queremos mais conviver com a pobreza, né. Eu acho que o Brasil não precisa, não quer, quer deixar a pobreza, especialmente a extrema pobreza, como uma coisa do passado, né. Rodrigo, a gente falou um pouco no primeiro bloco sobre as condicionalidades voltadas para a saúde, a gente sabe que tem outras também, mas para cumprir essas condicionalidades, as famílias precisam de um apoio, né, da rede de saúde, da rede de ensino. Elas têm acesso a esse apoio também? Elas têm essa rede disponível? Sim. A perspectiva de inserir o programa Bolsa Família em uma rede de proteção social, como Marília comentou no bloco anterior, ela decorre da percepção de que a pobreza é um fenômeno complexo, é um fenômeno multidimensional, como nós dizemos, quer dizer, ela tem diversas causas e tem diversas dimensões que precisam ser atacadas de forma articulada, de forma integrada. Isso enseja um princípio do programa Bolsa Família, que está previsto, inclusive, na lei de criação do programa, que é o princípio da intersetorialidade, quer dizer, para dar conta daqueles problemas que as famílias enfrentam, daquelas situações de dificuldade que as famílias beneficiárias muitas vezes enfrentam, é preciso que o poder público atue de forma articulada. E nesse sentido é que o Ministério do Desenvolvimento Social tem parcerias importantes com o Ministério da Educação, com o Ministério da Saúde e suas respectivas redes federativas, mas também é importante mencionar a atuação fundamental da rede de assistência social no apoio a essas famílias. A partir do momento em que o descumprimento de condicionalidade é identificado por uma das famílias acompanhadas, junto a uma das famílias acompanhadas, essa família se torna prioritária para o chamado acompanhamento familiar realizado pela rede de assistência social. O que é esse acompanhamento familiar? É um atendimento nos equipamentos de assistência social, principalmente o centro de referência da assistência social, um acompanhamento prioritário para essas famílias, para que sejam superadas as situações de vulnerabilidade que levaram àquele descumprimento. É por isso que nós dizemos que hoje o descumprimento, muito mais do que gerar uma consequência para o benefício da família, ele gera uma consequência para a atuação do poder público, para apoiar aquela família a superar aquela situação. Agora a gente vai falar um pouquinho de educação, porque todas as crianças e adolescentes das famílias beneficiárias do Bolsa Família devem estar matriculadas na escola para receber o benefício. Para quem tem entre 6 e 15 anos, a frequência mínima mensal nas aulas deve ser de 85%. Para os jovens entre 15 e 16 anos, 75%. Vamos assistir agora um vídeo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome sobre esse assunto. Histórias do Povo Brasileiro Os Filhos do Bolsa Família Durante muito tempo no Brasil, a pobreza foi um destino e a educação um privilégio. Aprendi a ler, mas escrever não. Eu não estudava porque não dava tempo, tinha que cuidar nosso pai, trabalhar no estado. Estudei agora depois de grande, de gente velha, como diz o ditado. A minha vida não foi muito fácil. A minha infância, eu não tive mãe, nem tive pai. Então eu fui criada pelo mundo. Aos sete anos eu já trabalhava na casa dos outros. Tive seis filhos, um faleceu com três meses. Eu passei fome com a Laiane. Eu já morei debaixo de uma árvore com a Laiane. Mas o Brasil decidiu que era a hora de agir. A importância da Bolsa Família foi muito grande na minha vida. Eu comprava uma coisinha ou outra para os meninos da escola, o que faltava. Então me ajudou bastante. Eu não parei com o Bolsa Família. Então eu sempre busquei mais. Eu terminei meus estudos. E hoje eu estou entrando na faculdade, no serviço social. Quando eu fui fazer a matrícula, para entrar na faculdade, eu chorei de alegria. Isso me emociona muito, porque eu nunca pensei na minha vida que eu ia fazer uma faculdade. A mudança veio com o Bolsa Família, que garante renda às famílias pobres e educação para crianças e jovens. Eu tenho quatro meninas, ainda tenho que comprar material para mim, para eles três. O Bolsa Família me ajudou muito. Você é que sou eu. Você quer meu irmão. Ele fala muito assim, mãe, quando eu estiver grande, eu vou ser que nem a senhora. Eu vou estudar. Eu falei, tem que estudar mesmo. Nos últimos anos, o Bolsa Família garantiu que 36 milhões de pessoas estejam fora da pobreza extrema. E a educação não parou mais de avançar. A gente está vendo como as coisas melhoram mais. Tem muita diferença de mim para eles. Hoje ela está com a minha filha, uma vez ela está com 12 anos, vai fazer 13. Ela está na sexta série. E eu estudei um bocado de tempo no passeio da segunda. Para melhorar a qualidade da escola, o Mais Educação oferece aulas de reforço, canto, dança, esporte, computação, além de alimentação de qualidade. Para os pais é muito importante que os alunos, que os seus filhos estejam na escola, porque eles se sentem mais seguros realmente, sabendo que os filhos estão na escola e estão sendo bem cuidados. As escolas de tempo integral cresceram de 1.400 em 2008 para mais de 49.000 em 2013. Antigamente minha mãe, meu pai, eles não tinham a oportunidade que eu tive hoje, que eu tenho hoje, né? Uma escola para estudar, projetos para a gente fazer, cursos para a gente fazer, eles não tinham, hoje tem. Eu tenho orgulho da minha escola de professora estudar, mas eu amo estudar aqui. A resposta foi magnífica. Destruindo preconceitos às mais de 17 milhões de crianças e jovens do Bolsa Família, tem aprovação igual e evasão menor que a média nacional. Fazer ciências sociais na Universidade Federal, reconhecer de onde você vem, né? Eu vim da periferia, sou negro, da escola pública. Estava em par de igualdade com qualquer um daqueles que, daqueles que, dos meus colegas. O Brasil mudou para todos, mas mudou ainda mais para suas crianças e jovens. Meu nome é Tiago e eu quero ser dentista. E eu pretendo ser ator. E eu quero ser advogada. E eu quero ser biólogo. E eu quero ser engenheiro mecatrônico. E eu quero ser médica. E eu quero ser cientista. Eles, agora, podem sonhar. Meu nome é Bianca e eu quero ser monitora. Eu quero ser piloto de avião. E eu quero ser engenheiro. Bolsa Família. Dez anos mudando o Brasil. Marília, o vídeo começa com adultos falando que não tiveram oportunidade de estudar quando eles eram crianças, né? Como os filhos têm hoje. A gente percebe aí que essa questão da educação acaba, muitas vezes, rompendo um ciclo familiar, né? As crianças beneficiárias, hoje, estão tendo oportunidades e, de repente, mudando a perspectiva da família, né? É, não. Esse componente da educação que o programa traz realmente é fundamental, né? Porque a educação, além do ensinar, ela é uma... Como a mãe falou no vídeo, ela é um local, deve ser um local seguro para as crianças crescerem, desenvolverem, né? Enfim, a educação, acho que é tudo, né? Para poder, realmente, fazermos um rompimento geracional da pobreza. E aí, eu acho que a gente tem, assim, eu sempre tenho perspectivas de olhar muito para o futuro. E eu vejo que o programa, hoje, já tem 12 anos, né? De implementação. Então, a gente precisa ver como é que esse programa avança, como é o futuro do programa, como que a gente aperfeiçoa mais e mais, né? Porque o programa, ele cumpre um papel importantíssimo hoje, mas a gente sabe que a gente ainda tem desafios, tem situações de pobreza no Brasil e não podemos retroceder nem um milímetro do que nós conquistamos, né? O receio que a gente tem hoje é do retrocesso, tem uma crise econômica aí, complexa, temos uma crise política, enfim. Então, temos que ter muito cuidado. Então, quando eu olho para o futuro e penso como é que a gente vê o programa, quer dizer, eu acho que o papel do local, do município, do gestor municipal, do prefeito, dos gestores da educação, dos gestores da saúde, é fundamental. Eu acho que esse compartilhamento de responsabilidades sobre os titulares do programa Bolsa Família é uma questão muito séria, que os prefeitos precisam levar muito a sério, né? Porque a vida acontece no local, a vida acontece nas cidades, no município. Então, assim, eu imagino que a lista dos titulares do programa devia ficar em cima da mesa do prefeito. Acho que todo dia ele precisava olhar e cobrar dos seus gestores se, de fato, o estado, o município está ofertando os serviços de uma maneira qualificada, de uma maneira democrática para todas as famílias, principalmente para as famílias titulares. Em direitos humanos tem alguns princípios e o princípio da prioridade para quem está em situação de pobreza é um princípio muito caro, muito importante. Então, assim, eu entendo que as famílias que estão no Bolsa Família, não em prejuízo de outras famílias, mas em primeiro lugar precisavam ter os seus direitos sociais, a escola, a saúde, a assistência social, a alimentação, precisavam ter o acesso prioritário. Então, assim, acho que o desafio que se coloca hoje para o futuro é isso. É dar a responsabilidade, cobrar a responsabilidade, mais do que cobrar das famílias, que eu acho que elas já estão conscientes, é cobrar dos gestores locais a parte que lhes cabe. Você quer comentar? Por favor. Isso tem um nome, que nós chamamos, é um nome um pouco técnico, mas que nós chamamos de princípio da equidade. O que significa o princípio da equidade? E é um princípio que, aos poucos, vai sendo incorporado pelas redes de políticas sociais. Já existe há mais tempo, já está mais forte, eu diria, nas redes de saúde, e vem sendo incorporado nos últimos anos também pelas redes de educação. É justamente priorizar e tratar os beneficiários na medida de sua desigualdade, na medida de suas especificidades, de forma a garantir uma política que é universal, uma política que é para todos, mas que, para que todos tenham acesso a essa política universal, é preciso que haja um olhar específico e atento para as diferenças entre as famílias e para as diferenças entre as crianças. A realidade das crianças em situação de pobreza no Brasil é uma realidade de muita desigualdade, inclusive desigualdade educacional. Como nós vimos pelo vídeo, os pais, mães e avós dessas crianças normalmente tiveram pouco acesso à educação. Então, isso gera uma desvantagem já na largada, já na entrada na escola dessas crianças, para que elas tenham um desempenho, um aprendizado adequado. Então, é preciso que, e aí eu concordo de novo com a Marília, que as equipes locais estejam atentas para essas especificidades das crianças beneficiárias e possam desenvolver estratégias adequadas a elas. De fato, no local, no território, no município, no bairro, a escola é um espaço privilegiado para trabalhar políticas sociais. É um espaço privilegiado para trabalhar não só o processo de aprendizagem, mas também outros elementos de sociabilização que são importantes para essas famílias superarem a pobreza e superarem essas diversas dimensões pelas quais a pobreza se manifesta. E uma oferta de educação que seja abrangente, né Marília? Com promoção da cultura, do esporte, que são importantes para a formação desses jovens. Sem dúvida. Rodrigo, a gente tem resultados dessas condicionalidades na educação? Os jovens têm que estar na escola, têm que estar matriculados, têm que ter frequência? E os resultados disso? Hoje nós acompanhamos, numa escala enorme, quase 15 milhões de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Desses 15 milhões de crianças e adolescentes, 93 a 95% cumprem as condicionalidades, quer dizer, estão frequentando a escola regularmente. Isso traz impactos positivos em uma série de indicadores educacionais. Por exemplo, o abandono escolar para crianças e jovens beneficiários do Bolsa Família é menor do que a média dos demais estudantes da escola pública. A aprovação é muito semelhante. Em locais, em regiões onde a pobreza é mais pronunciada, esse efeito é ainda mais forte. Então, por exemplo, a região Nordeste, que concentra a pobreza no Brasil e que concentra, portanto, também os beneficiários do Bolsa Família, tem índices de desempenho escolar das crianças beneficiárias maiores do que o da média das crianças da escola pública. Então, os impactos também são muito positivos. E, de fato, a educação é o caminho, como a Marília colocou, para romper esse ciclo intergeracional da pobreza, para fazer com que as crianças tenham situações, tenham uma realidade de vida melhor do que a que seus pais tiveram. É nisso que a gente aposta. É um passo à frente na educação, né, Marília? Todo mundo fala tanto que o grande problema do Brasil é a educação. Como é que você vê essa perspectiva aí, o nosso futuro na educação, vendo que a gente está dando alguns passos, né? É, não, acho que, sem dúvida, que nós temos resultados muito positivos. Mas aí, vamos imaginar, se o programa tem 12 anos, aquelas crianças que entraram com um ano, hoje são jovens, são adolescentes de 12 anos, e vamos imaginar que essas crianças todas estão frequentando a escola, estão se qualificando e daqui a pouco já são adolescentes. A gente viu as cenas aí, né, que estão entrando na universidade. E imagino que com as políticas que temos hoje de cotas para escolas públicas, imaginemos que essas crianças terão acesso à universidade, então mais seis anos ou mais oito anos serão profissionais. Quer dizer, eu acho que é isso que vai, quando a gente chegar lá, que aquelas crianças começaram com um ano ou com zero meses, é que nós vamos realmente colher resultados. Quer dizer, é o que a gente espera, né, que essas crianças estejam em uma situação de qualificação para a vida, de qualificação para o trabalho, numa realidade completamente diferente das suas famílias, né. Isso a gente já percebe em alguns indicadores de anos de estudo para as famílias em situação de pobreza. Hoje, o índice aumentou bastante, a média de anos de estudo para as famílias, para as famílias que estão no extrato das 20% mais pobres da população brasileira. Passaram de cerca de seis, pouco mais de seis anos de estudo aos 21 anos, para pouco mais de oito anos de estudo aos 21 anos. Ainda há uma grande distância em relação, principalmente as famílias mais ricas, aquelas que estão no extrato de renda mais alto da população brasileira, mas o avanço é inegável. E também o avanço na correção da chamada distorção idade-série. Quer dizer, garantir que as crianças estejam cursando a série adequada para a sua idade. Isso a gente também percebe efeitos muito positivos das condicionalidades de educação do Bolsa Família como um todo. É, e aí, assim, a gente tem essas condicionalidades para os jovens até 17 anos, mas tem perspectivas de continuar estudando, né. Por exemplo, os beneficiários do Bolsa Família são prioritários no Pronatec, no Programa de Acesso ao Ensino Técnico. E agora, um dado recente que a gente viu, é que o número de estudantes do Pronatec, beneficiários do Bolsa Família, que conseguiram um emprego formal, cresceu 120% entre 2011 e 2014. A gente está avançando nessa perspectiva de educação, né, Marília? Não, eu acho que sim. Agora, eu acho que o desafio é a qualidade do ensino, né. A gente sabe que as crianças e jovens estão na escola, os indicadores estão melhorando, como o Rodrigo colocou, as distorções, a evasão, mas a qualidade da escola, a gente sabe que ainda tem muito a crescer, né. Então, aí, mais uma vez, eu volto ao local, né, ao município. Eu acho que o município pode fazer muito. Sem dúvida que o governo federal tem os aportes orçamentários, tem as políticas, os currículos, mas acho que o local, quer dizer, a coisa das escolas, da qualidade, não só do ensino em si, mas da infraestrutura, da programação que se oferta, da busca, da conquista do ensino integral, do horário integral, né, do ensino integral. E, além disso, quer dizer, um aspecto importante que eu já falei, que a escola, além do ensino e do conhecimento, ela pode ser um local para as crianças e jovens aprenderem a alimentação saudável. Isso é um aspecto muito importante, que eu não posso deixar de comentar, porque a minha história, a minha vida profissional, foi muito em torno disso. Quer dizer, a escola hoje, com o programa da alimentação escolar, é um locus importantíssimo para que as pessoas realmente sejam donos de sua saúde, conquiste sua saúde, as crianças aprendam, porque pela alimentação escolar, você pode fazer a educação alimentar e nutricional, as crianças podem conhecer os alimentos saudáveis. Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente tem de outro lado uma coisa muito importante acontecendo na saúde, que é a questão da obesidade. Então, se a gente acaba... Quer dizer, nós estamos ganhando a luta contra a pobreza, mas nós podemos perder batalhas com a questão da saúde, se a gente não ensinar, não promover a alimentação saudável. É, aí, mais importante ainda, né, esse acompanhamento, essa condicionalidade. Rodrigo, nós comentamos no final do bloco anterior sobre os bons resultados dos beneficiários do Bolsa Família em relação à obtenção de emprego formal depois do Pronatec. Então, a perspectiva é que eles façam a educação básica, mas continuem estudando, né? Perfeitamente. O Pronatec é um dos principais exemplos, e mais bem-sucedidos exemplos, de programas com os quais o Bolsa Família estabeleceu parcerias. Muitos deles estão estruturados e organizados no âmbito do Plano Brasil Sem Miséria, que está fazendo quatro anos já. E esses programas, eles servem justamente para dar continuidade e complementar o desenvolvimento das famílias beneficiárias. Então, há uma série de programas que são voltados para acesso a serviços básicos, programas na área de saúde e educação, e alguns programas ligados à inclusão produtiva e à qualificação profissional, como é o caso do Pronatec. Outros exemplos de programas como esses são o Programa Mais Educação, que é um programa indutor da educação integral no Brasil. No âmbito do Programa Mais Educação, cerca de 65% das escolas que estão inseridas nesse programa são escolas que têm maioria de alunos no Bolsa Família. E essa informação é uma informação que vem da condicionalidade de educação. A localização dos alunos nessas escolas é atualizada a partir do acompanhamento da frequência escolar realizada pelo Ministério da Educação. Então, já é uma parceria que visa dar continuidade justamente na linha do que a Marília colocou, que é da qualidade da educação, da qualidade da escola, adensando ações no âmbito dessa escola. Um outro exemplo é o Programa Saúde na Escola, que articula saúde e educação. No Programa Saúde na Escola, também são prioritárias as escolas que têm maioria de alunos do Bolsa Família, na adesão ao programa. E o Programa Saúde na Escola traz ações de educação alimentar e nutricional também, mas de cuidados com a saúde bucal, com a saúde oftalmológica das crianças, dentre uma série de outras ações que são ofertadas. Mais elementos aí, né Marília, nessa perspectiva de atendimento em rede que a gente já falou. Eu acho que isso é uma questão fundamental. Acho que política pública hoje tem que ser vista como sinergia com outros setores. Nós fomos acostumados, os gestores públicos no Brasil foram acostumados a trabalhar de maneira muito setorizada. Eu sou da cultura, eu sou da assistência social, eu sou gestor da saúde, da educação. Acho que esse tempo, ele acabou. Nós temos que trabalhar com sinergia, com articulação e uma palavrinha mágica que a gente tem muita dificuldade de colocar em prática é a intersetorialidade, setores trabalhando em conjunto e articulados. Eu acho que o programa é um programa que sintetiza esse tipo de ação por parte do poder público, né? Agora é importante, como é que é feito o acompanhamento se essas famílias estão cumprindo essas condicionalidades? Bom, num primeiro momento, o Ministério do Desenvolvimento Social com base nos dados do Cadastro Único para Programas Sociais que é um instrumento fundamental para a implementação do programa Bolsa Família com base nesses dados, o Ministério do Desenvolvimento Social encaminha para o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde aqueles beneficiários ou aquelas famílias que estão no perfil principalmente de faixa etária para o acompanhamento das condicionalidades. Então, as crianças e adolescentes que têm de 6 a 17 anos a base dessas crianças é encaminhada para o Ministério da Educação e a base de crianças até 7 anos para acompanhamento da vacinação e de mulheres de 14 a 44 anos, que são aquelas mulheres que podem estar grávidas a base é enviada para o Ministério da Saúde por sua vez, os ministérios encaminham para as suas redes municipais respectivas e essas redes municipais é que fazem o acompanhamento diretamente junto aos beneficiários no caso da educação, as escolas fazem o controle de frequência os professores marcam nos seus diários de classe a frequência dos alunos essa informação é repassada às secretarias escolares daí para as secretarias municipais de educação que inserem os dados no sistema Presença que é o sistema do Ministério da Educação especificamente desenhado para esse fim esses dados voltam para o Ministério do Desenvolvimento Social que por sua vez totaliza isso e gera, quando for o caso as informações de cumprimento ou descumprimento das crianças em relação à frequência escolar na área de saúde é a mesma coisa principalmente as equipes de saúde da família quando há cobertura desse programa nos municípios quando não há nos próprios postos de atendimento nas unidades básicas de saúde são coletadas as informações de vacinação de comparecimento às consultas do pré-natal e os dados de peso e altura das crianças beneficiárias do Bolsa Família essas informações são levadas então à Secretaria Municipal de Saúde que informa também em sistema próprio do Bolsa Família na Saúde do Ministério da Saúde esses dados é importante lembrar, Thais, que as famílias que não são acompanhadas aquele percentual de coisa de 10%, um pouquinho mais de 10% na educação e cerca de 25% na saúde essas famílias não sofrem efeito no seu benefício porque é impossível dizer para aquelas famílias para quem nós não temos informação de acesso aos serviços se elas cumpriram ou não também é importante mencionar que famílias principalmente crianças e adolescentes que deixam de cumprir a frequência escolar por motivos alheios, motivos de força maior principalmente motivos relacionados à falta de oferta de serviços adequados de educação ou de saúde também não sofrem efeito no seu benefício porque isso foge a responsabilidade da família e a identificação desses casos ela é feita também pelas equipes municipais ao preencherem os motivos de baixa frequência ou os motivos de não acompanhamento das famílias no caso da saúde esses motivos são informações fundamentais para que o poder público, tanto no governo federal possa direcionar programas e políticas prioritariamente para as famílias mas principalmente para que as equipes locais possam se articular e atuar em cima daqueles motivos de baixa frequência mas é importante reiterar e ressaltar isso que no caso de doença da criança, por exemplo que impediu que ela tenha ido à escola aquela informação não gera um efeito no benefício da família mas é fundamental que a escola marque aquela informação para que eventualmente até a rede de saúde possa apoiar aquela criança se for algo reiterado E aí Marília, o que fazer quando a família não está conseguindo cumprir aí alguma condicionalidade? Num caso muito extremo lá na frente pode ser que ela perca o benefício mas como a gente não chegar nesse ponto? Então, eu entendo assim, como já falei várias vezes o programa sob perspectiva de um direito não só o direito à renda que é transferida como o direito ao acesso ao serviço de saúde à frequência na escola e tal Então, nessa condição é que eu acho que nenhuma família pode ser penalizada de maneira nenhuma porque se ela já está no programa ela já tem uma vulnerabilidade se você cancela o programa cancela o pagamento da transferência da renda você está penalizando mais Então, eu acho que quem tem que ser cobrado nesse caso são os agentes públicos locais as equipes locais o gestor, o prefeito os gestores da educação da saúde, etc. Então, eu acho que isso é muito importante porque a perspectiva de direito por exemplo, no Brasil todo mundo tem muita clareza do seu direito aos benefícios trabalhistas ao abono dos empregos ao FGTS na época que você pode sacar a previdência isso aí todo mundo tem a perspectiva do direito eu sou uma aposentada da previdência social então isso é muito claro agora, essa mesma clareza esse mesmo nível de consciência precisa acontecer no programa Bolsa Família porque nós já temos evidências que ele é um programa de sucesso ele tem resultados a maior parte dos resultados são positivos então assim, a perspectiva de dar um status ou uma condição de uma política de Estado para que os seus titulares passam a ter a segurança de que é um direito adquirido e que eles não vão ter nenhum prejuízo nenhum cancelamento é muito importante porque eu já tive oportunidade como pesquisadora de ir a campo e a gente consegue quando você fala que é pesquisadora que vai pesquisar alguma coisa do Bolsa Família o primeiro receio é da perda do que eles chamam do benefício que eu prefiro chamar de transferência de renda de titular de direitos e não de beneficiário mas então isso existe você sabe que esse temor que as famílias têm de perder sair do programa é uma coisa visível por isso que eu penso que é importante darmos caminharmos em direção a darmos uma condição de uma política de Estado talvez e provavelmente articulada com a Previdência Social para que essa questão fique bem para que a gente dê uma uma condição estável e de longo prazo para o programa o programa seus resultados são todos positivos então acho que a vida dele é longa e a gente tem que andar no tempo aperfeiçoando mas para a gente não chegar nessa possibilidade de perda do benefício que enfim imagino que seja depois de vários de um longo processo a gente tem organismos da Assistência Social para auxiliar as famílias exatamente as repercussões ou os efeitos no benefício de eventuais descumprimentos de condicionalidades são gradativos então no primeiro momento a família recebe uma advertência somente essa notificação pode vir por meio de carta e sempre vem no extrato de saque do benefício da família a informação de que houve um descumprimento de algum membro da família em relação às condicionalidades se ela voltar a descumprir dentro de um período de seis meses ela sofre um bloqueio no benefício mas ela pode sacar aquele valor no mês seguinte então ela fica um mês sem poder sacar o benefício mas saca acumulado no mês seguinte e se há novo descumprimento de condicionalidade ela sofre uma suspensão e pode ficar dois meses sem receber o benefício e aí não saca acumulado depois desses dois meses o que houve em 2012 a partir de 2012 foi uma inovação que determinou que nenhuma família será cancelada terá seu benefício cancelado e portanto será excluída do programa sem que a assistência social faça um acompanhamento dessa família sem que a assistência social tenha um olhar para essa família e isso aí faz justamente o que a Marília isso gera uma demanda para a rede de assistência social isso faz com que a assistência social necessariamente tenha que atender famílias em descumprimento de condicionalidades então caiu drasticamente o número de famílias canceladas por descumprimento de condicionalidades por conta disso e a partir do momento em que a assistência social atende aquela família ela tem a possibilidade de ao verificar que a situação de vulnerabilidade é muito grave e que um efeito do benefício pioraria a situação de vulnerabilidade daquela família ela tem a possibilidade de marcar num sistema de condicionalidades do programa Bolsa Família a interrupção dos efeitos por descumprimento de condicionalidade o que isso significa? que caso aquela família venha a descumprir novamente ou porque uma criança ou um adolescente está se recusando a voltar para a escola principalmente nesses casos para que o efeito dela esteja garantido o benefício dela esteja garantido então interrompem-se os efeitos de descumprimento de condicionalidade ao longo do tempo em que a assistência social está acompanhando aquela família ali e tentando trabalhar a situação familiar de tal forma que ela possa superar essa situação e voltar a cumprir as condicionalidades o nosso tempo já está bem no finalzinho eu queria Rodrigo só que você falasse bem rapidinho para quem está assistindo a gente quem pode ser beneficiário do Bolsa Família e como se cadastrar os beneficiários do Bolsa Família são aquelas famílias que tem renda até 150 reais mensais por pessoa da família essas famílias tem que estar cadastradas no cadastro único então é importante procurar o setor do cadastro único no município ou o Craso Centro de Referência da Assistência Social buscando o cadastramento e se ela tiver naquela faixa de renda o Governo Federal e o Ministério do Desenvolvimento Social por meio de um processo de concessão de benefícios ao longo do tempo vai avaliar a situação daquela família e eventualmente conceder aquele benefício a partir de determinado processo um desafio grande que nós temos no programa Bolsa Família ainda é justamente a comunicação com os beneficiários muito no sentido de reforçar essa perspectiva de direitos de direitos dentro do programa e de direitos a outros serviços sociais que estão associados e ao longo do tempo o Ministério do Desenvolvimento Social tem buscado criar e aperfeiçoar canais de comunicação com a população dentre esses canais eu queria reiterar o 0800 a central de atendimento do MDS o telefone é 0800 707 2003 um outro canal de informações importante é o próprio site do Ministério do Desenvolvimento Social mds.gov.br são formas de não só os beneficiários mas a população em geral conhecer um pouco mais do programa conhecer um pouco mais dos programas associados a ele o nosso tempo chegou ao final infelizmente eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui nos casos do Brasil e deixar aí um minutinho bem rapidinho para as considerações finais Marília por favor então eu acho que além de renda o programa precisa distribuir poder as famílias e aí o canal de comunicação com as famílias eu ia falar exatamente isso é muito importante que se consiga chegar nas famílias e ajudar a distribuir poder no seu amplo conceito que é poder que é conhecimento e eu queria sugerir o site do observatório que nós temos muitos materiais sobre direitos humanos sobre alimentação saudável que é fs.unb.br barra opção muito obrigada obrigado pelo convite Rodrigo por favor agradeço o convite também em nome de toda a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social e da Secretaria Nacional de Renda e Cidadania queria dizer que nós estamos em um momento bastante oportuno para avançar e continuar inovando nesse programa que já foi que já é em si uma enorme inovação no cenário de políticas sociais no país e eu diria que no mundo também então o MDS está aberto a contribuições de estados municípios e da população em geral para que a gente possa continuar avançando no programa Bolsa Família obrigada também sanas do Brasil fica por aqui hoje falamos sobre as condicionalidades do programa Bolsa Família agradecemos a presença de nossos convidados Rodrigo Lofrano coordenador geral de acompanhamento de condicionalidades do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Marília Leão especialista em políticas públicas e direitos humanos do Observatório de Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade de Brasília agradecemos também a sua audiência a sua participação você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr e twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá tchau tchau